Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na sexta-feira à noite no CAI de Januária, na área de eventos. Um homem de 30 anos foi preso, mas as buscas por mais dois suspeitos do crime continuam. Segundo levantamentos iniciais da PM, davam conta de que o rapaz estava com um amigo quando um homem se aproximou e atirou várias vezes, atingindo no tórax e cabeça. Em seguida, o criminoso correu e entrou em um carro. Um veículo com as mesmas características do usado no homicídio foi abordado enquanto seguia do bairro Caique para o bairro São Domingos. Ao ser questionado, o motorista apresentou versões controversas para os militares, mas acabou confessando que ele havia levado dois homens que teriam dito que iriam buscar a namorada de um deles no CAIS. Mas ao chegar no local, a dupla desceu e um deles atirou várias vezes na vítima. Em seguida, eles retornaram para o automóvel. O condutor ainda disse para os policiais que um dos passageiros que estava com ele se machucou, mas afirmou não saber o nome dele. O outro foi identificado. Conforme a PM, o motorista do carro foi preso em flagrante por sua participação no homicídio e o carro dele foi apreendido. Os levantamentos da PM apontam que o crime pode ter sido motivado por vingança.